Música É o Harrison Feltrin ficou com inveja do Caciola Falou vou colocar dois também, pronto E a bola é no Criciúma, tá perigosa ali dentro da área Gabriel, bateu, Eduardo Gol Eduardo, nove às costas O nome da emoção aqui no Alfredo Queavegato em Jaguariúna Bateu, subiu, desceu Subiu, gol Gol Subiu no terceiro andar Eduardo, agora até chuva Resolveu vir pra marcar presença Também Já acompanhamos aí nas imagens Do Marcílio Dias também presente Se manda o Criciúma, bela jogada Eduardo Melo, ele invade a área Corta pro meio, de lado o Carlos César Pra fora Desorganizado, o Marcílio Dias Só não conseguiu ainda criar uma oportunidade Clara de gol pra fazer o primeiro Eduardo colocou atrás Faz a batida de fora Júnior Beliá Buscar Masao Amém. 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 Amém.